Seguinte, Whistler, eu encontrei um cara aqui perdido, é um cara, ele é carioca lá, de onde você é carioca? Mineiro, fio, mineiro. Não, você é carioca. Carioca de Gigi Fora. Você não é Gigi Fora? Carioca da Gigi Fora. Ah, ele é um carioca da Gigi Fora, ele tá perdido aqui em Whistler, ele tá fazendo... O que que você tá fazendo aqui? Tô tentando andar de bicicleta. Vai, me explica aí um negócio, vamos falar sério. Peraí, o negócio aqui é sério. Põe o cara que me fala. Põe o cara que me fala. É, o que que porra é essa marca no pé aí? É, fio, eu me deram a sapatilha velha, tá tudo furando meu pé. O negócio tá tudo furando meu pé. Tinha tudo marcado, roxo. Deu certo, não? Deu certo, não. Mas e aí, o negócio é bom mesmo? Não, é bom, vale a pena, vale a pena. Você acha que vale a pena? Você acha que dá pra falar pra o pessoal lá? E você é cross-calteiro? Sou cross-calteiro. Não. Deixou de depilar as pernas? Peraí, vamos ver se ele é... Vamos, peraí, vamos ver se ele é... Não, velho, ele tem cabelo, não é cross-calteiro, não. Não é cross-calteiro. Você depila ou não depila? Depila, depila. Nofa, nofa, veja bem, veja bem, ele depila, mas não é muito... Vocês não estão entendendo porra nenhuma, mas é o seguinte, eu tô aqui em Whistler, acabei de sair de um restaurante aqui, o melhor... Caramba, que chama. O melhor calamari do planeta Terra, eu tô meio... Peraí, não é porque eu bebi muito nada, porque o negócio eu tropequei ali. Mas eu encontrei, tô aqui batendo um papo seríssimo com o Thiago, e aí a gente tava falando aqui em espanhol, e o cara fala em espanhol também, e aí ele... É espanhol, né? É espanhol. É, aí o cara entendeu o que a gente tava falando em espanhol, e falou assim, peraí que eu vou livrar um ok. E como é que você descobriu, quem que era aí? Tirei o boné aqui, ó, cara. Não! Tudo queimado de Brasil Ride aí? Mas você me conhece de onde? Do Henrique pra quem perda. Quem é Henrique? A pergunta que eu quero falar pra vocês, quem é Henrique? Eu não conheço Henrique, quem é Henrique? Dá um close pro Henrique, dá um close pro Henrique. Cadê você Henrique? Henrique, aí, aí até aqui no caminhar a galera... Henrique fica indo pra Orlando, andar no asfalto em Orlando. Não, mas em Orlando tem muita montanha lá. Ah, deve ser legal, tem muito bike park legal em Orlando, você viu colocando? Bike park, ô Henrique, tem bike park. Não tem Henrique, zoom bike park. Zoom quem? Dá um zoom. Mas e aí, tu vem pra ficar quantos dias aqui? Não, 17 dias pra dar só uns valês, um top. Mas você faz downhill e... Não, frost count, hard tail. Você não é depilado, cara. Não, só esse mês só. É quem? Só esse mês. Mãe de quem pegou exército? Sim. Agora, peraí, eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito interessante falar isso, porque você chega do Brasil, aqui, chega aqui em Whistler, e aí fica perdido, e aí chega na festa lá, e como é que é o esquema da festa aqui? Tem que ter 19 anos, se não tiver, 19 anos, e se não tiver... Se não tiver, o que que acontece? O que que eles falam pra você? Tchau. É assim? No, no, no. No? No, no, no. No, no, no. Como é que você lida com o no? No, no, no. E aí, como é que é lidar com esses no, assim? Aí, eu caço uns brasileiros pra curtir um pouquinho da noite. Galera, ó, vou falar pra vocês, o negócio de Whistler aqui é meio estranho, porque tá aqui o Thiago, de testemunha, que a gente tava aqui começando sério, o assunto era sério, aí o cara chega de juiz de fora e fala o quê? O quê? Ô, você, como é que ele se chama? É o Weimar, amigo do Henrique. Do Pra Quem Pedra. Não, amigo, peraí, eu nem gosto do Henrique, velho. Henrique é coitado. Henrique tá lá em Orlando, agora com as orelhas vermelhas, ele que tá falando mal dele. Ô Henrique, você tá em Orlando? Você tá fazendo o que em Orlando? Orlando é muita montanha, né? Aí, o bicho tá até com medo de chuva. Vocês não estão entendendo nada, mas é o seguinte, a galera aqui é meio louca mesmo, meio problemática. E assim que é bom, porque se não for problemático, não resolve. E você vai passar quantos dias aqui? 17 dias. 17 dias em Whistler. Em Whistler. Por quê, Whistler? Porque aqui é o Paralíso do Montambai. Quem falou? Independente do... Deus tá falando comigo. Mas o Henrique já falou com você? Não, o Henrique sabe nada de Montambai. Não, o Henrique é o cara, cara, velho. Não, o Henrique tá nas fraldas ainda, filho. Não, o Henrique é o cara que sabe de tudo. Não, ele tá nas fraldas ainda. Sério? É, sério. Mas ele é velho já, então tá. Mas ele vai vir aqui, ele vai virar. Será que ele vem? Convida ele. Chega aí, Henrique. Vem com nós. Vem com nós. Aí, Henrique, é o seguinte. Se você tá assistindo isso aí, não é pra você. É só pro Henrique, Henrique. Só pro Henrique. Se você... Se você ser esse homem mesmo, você duvida você vir passar uns dias aqui em Whistler. Whistler. E o que é bom fazer aqui? Você já tem vários dias que você tá aqui. Tem três dias que eu tô aqui só. E você já rodou quantos dias? Ah, rapaz, eu já dei umas 15 voltas nesse trem já. Mais volta mesmo de dar a volta? Quantos dias? Ah, não. Isso aí... Pedi as contas. Grosca um treiro, hard tail. Aí, é crocanteiro, mas ele não depila a perna. Então, não sei se é crocanteiro ou não estou tomando fé. Se você tiver condição de pesquisar, como é que é o nome mesmo? Arroba Luiz Soeiro. Luiz Soeiro? Soeiro. S-O-E-I-R-O-A. Eu não sei só letrar agora, mas... Então, você digita aí, vem e pesquisa aí se é Luiz Soeiro. Mas se é crocanteiro mesmo. Mas não depila a perna. Depila a perna só em temporada. Aqui é fora de temporada. Mas agora que é... Agora é feira. Qual que é a temporada? Temporada é pra nós. É aqui, né? É aqui que conta. Lá não conta. Lá, agora eu já corri. Agora tá... Já mantiveu. E aí, qual que é o ranking lá desse ano? Lá, agora eu tô em... Você tá no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Então, ele é diretamente da capital do Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Como é que é o esquema lá do negócio? Você já correu o que esse ano? Esse ano eu já corri maratona. Veja bem, ele já correu pra caralho. Ele veio descansar aqui. Você tá descansando. 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 E aí, como é que é você chegar aqui e se deparar com esse negócio? Aqui, ou você vai ou você vai. E não tem outras oportunidades? Não tem, não. Igual isso aqui, nunca vi na minha vida. É mesmo? Tudo que você rodou, assim, no mundo é aqui. Nem é que a fazenda lá que tem que pagar pra entrar lá em Brasília, não tem isso aqui, não. Não, Brasília é bom, rapaz. Brasília é chique, rapaz. É, mas tem que pagar pra entrar na fazenda. Não, mas o problema é pagar, pagar, ué. Pagar pra ser feliz, aí. Aqui você não pagou? Aqui. É. Aqui você não pagou. Aqui você pagou mais. Quanto você pagou? Sete cento. Hein? Sete cento. Aí, é homem. Mas nem um, assim, de falar, uau, valeu, sete cento. O que? Existe. Aí, depois, assim, pra fazer downhill aqui e fora comprar bicicleta. Fora comprar bicicleta. A bicicleta não conta, não. Bratinha. É baratinha. É baratinha que vai levar pro Brasil e ainda vai vender pro outro trouxa lá. Não, quer dizer, desculpa, vai chegar no Brasil e vai usar pra caralho e vai ficar legal. É, vai ficar pronto. E quantos dias vai ficar aqui? Mais 15 dias. É a terceira vez que me perguntam isso já, filho. E o Pichando tá querendo me sacaneando. Sabe aquele, bota o tubarão aí, vê, mano. Tu, 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 tu. Não tem mais respeito. Não tem respeito. É mais ou menos assim o negócio que funciona, sabe? É foda o negócio. Vem, mais produções. Pode. Prazer, prazer te conhecer. Não do nada aqui do... Caramba! Caramba, não do nada? Não, do caramba. Toma aí. Então, vai dar recado aí pra galera. Faz o que tem que fazer. Chega aí, gente. Vamos vir. Faz o que? Vim pra Ouista. Schreddy Antliped. Não, porra. se inscreve no canal, deixa aí seu like ativa as notificações e deixa seu joinha, é nóis tá ligado? mas deixa eu te falar, e o maminha? maminha é o cara nosso maminha tinha tal boa era referência o cara andava de bike de andura agora tá com esse negócio de Iron Man cavalo de pau treinozinho, cavalo de pau cavalo, aquilo lá não é bicicleta será que? não, maminha não sério, você viu ele fazendo foto andando de cachecolzinho agora cachecolzinho, cachecolzinho não, velho cantando nas banheiras de gelo banheiro de que? aqui tem uma arelazinha quentinha mas deixa eu te falar, ele tá usando aquele topzinho com a barriguinha de fora, será? aquelas roupinhas coladas pra não sentir frio não, velho, pra mim não eu acho que ele sim será? será que ele optou já? ganhou uma ajuda aí, uma bikezinha top nossa peraí, vou desligar aqui porque esse negócio pode dar problema é